Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 8 do livro de 2º Reis. Verso 2, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Façamos exatamente a mesma coisa. Sigamos o conselho dos homens e mulheres de Deus, aqueles a quem o Deus usou, para transmitir suas mensagens inspiradas. Versos 3 a 5, é impressionante ver como Deus atua em favor de seus filhos. Ele preparou o caminho para abençoar a Tsunamita e ela nem sabia de como Deus estava agindo nos bastidores. Involuntariamente, Gease foi usado para abençoar a Tsunamita e o filho dela. O testemunho de Gease eram apenas palavras. O da Tsunamita vinha de sua experiência. Como é o seu testemunho? Verso 6, maravilhoso cumprimento do plano de Deus na vida de uma filha justa. Confie em Deus. Verso 8, bem Haddad aprendeu que somente o Deus de Israel conhece o futuro. As pessoas creem que podem consultar a Deus por meio de nós? Elas veem em nós homens e mulheres de Deus? Verso 12, você chora pela situação laodiceana do povo de Deus? Chora pelos perdidos? Deus nos dê a sensibilidade de Eliseu. O verso 13 diz, o Senhor me mostrou que você, Azael, se tornará rei da Síria. Somente Deus revela o futuro. Os demais são apenas charlatães ou fazem suas previsões como chutes, como tentativas de acerto. Só Deus realmente conhece o tempo e o futuro. Verso 15, o ímpio Azael quis facilitar, entre aspas, o cumprimento da profecia e assassinou o rei. 18, Jorão andou nos caminhos dos reis de Israel e fez o que o Senhor reprova. Por qual caminho você anda? Jesus disse, eu sou o caminho. Andemos então nesse caminho. Aí não há erro. Verso 19 diz que por amor ao seu servo Davi, o amor de Deus transcende a morte. Davi já estava descansando no pó da terra há muito tempo. No entanto, Deus ainda menciona seu filho, seu servo e fala que age por amor a ele. Deus não esquece de seus filhos, ainda que estejam dormindo no pó da terra aguardando a ressurreição. Versos 21 e 22, Israel foge do inimigo e perde cada vez mais a influência. Isso são consequências do pecado. Versos 25 a 27, Acasias andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Se sua família não serve ao Senhor e faz coisas reprováveis, não siga seu exemplo. Seja você fiel. Em verso 28, Jorão foi ferido. Quem anda no pecado, cedo ou tarde, acaba ferido. Fisicamente ferido ou emocionalmente ferido. Fuja do pecado, peça perdão a Deus, receba dele a restauração, a cura e o perdão. E assim você terá saúde emocional, saúde espiritual. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o caminho, a verdade e a vida.